E aí rapaziada que curte meu canal, bom galera, primeiro de janeiro, estou aqui no batente fazendo o que der para fazer hoje na Riva 600, hoje galera fez muita coisa, deu para mim fazer várias coisas, como a oficina hoje está fechada, deu para mim fazer várias coisas hoje, já adiantei aqui o suporte do piloto, fiz essa chapa, ainda vou ter que soldar tudo isso aqui, já serve de reforço para o chassi, tapar tudo isso aqui, esses furos vai ficar, já fiz o coletor, coletor de admissão para os dois carburadores, para os dois carburadores aqui, amarrado de arame para ficar na posição, para que a gente tenha uma noção de como vai ficar, coletor aí 4 para 2, coletor aí show de bola, bom galera, a minha intenção é usar dois carburadores de 150 ou de DT 200, mas possivelmente o que vai ficar aqui vai ser um carburador de falco, eu vou fazer o teste com dois, se eu ver que não ficou legal eu coloco apenas um carburador, que vai alimentar tranquilamente esse motor, o coletor já está pronto, aqui fazer apenas a caixa da bateria, aqui nessa posição aqui, isso aqui eu vou ter que soltar as soldas e fazer, essa chapa aqui vai ser parafusada no quadro, para ter acesso a bateria, o outro lado aqui também já fiz a chapa, falta só fazer as soldas, aqui galera não teve como ficar mais longe do motor, vai ter que ficar assim mesmo, aqui está, se o ela tiver o pezão maior do que o meu, vai bater no motor, mas galera adaptação é assim mesmo, tem coisas que a gente não tem o que fazer, ficou aqui dois dedos de diferença de distância do motor, mas é isso mesmo, a gente não tem muito o que fazer não, adaptação é assim mesmo agora é só soldar, fazer acabamento, colocar, fazer a caixa da bateria, fazer todas as soldas e montar e montar e tacar ali pau nela para ver como é que vai ficar, em breve vou estar funcionando esse motor aí para vocês ficarem sabendo como está, vou tentar fazer as soldas agora para quando for amanhã a gente tentar fazer mais algumas coisas e se Deus quiser essa semana esse quadro vai estar praticamente concluído é isso aí, falta algumas besteirinhas, está ficando show de bola, está ficando show de bola e depois vamos fazer o alongamento do eixo do pinhão, estão muito, a galera está curiosa para saber como é que a gente vai fazer alongar o eixo de câmbio também e é só isso sim galera e sobre a tampa que vocês falaram aí que a tampa aqui é lateral é da CG150 sendo da 150 ou não eu sei que é da 150 mas o encaixe é a mesma coisa como eu não tenho da 160 eu estou fazendo pela da 150 mas caso eu não encontre o da 150 eu uso da 160 mesmo, não tem problema nenhum aqui já está do meu jeito, não vou estar mexendo mais em nada vou só finalizar o que tem para finalizar e e só e só eu ainda vou ter que fazer vou colocar o motor mais para a esquerda um pouquinho que ele ficou mais deslocado para a direita vou colocar um pouquinho mais, mais para a direita ele ficou para a esquerda aliás, ele ficou um pouco mais desse lado, ele tem que vir mais para isso mas é fácil, é só soltar as bases e refazer as bases mais para um lado mas é isso aí galera, começo do ano, começando com fé em Deus que esse ano vai ser bem proveitoso muito obrigado a todos, os 85 mil inscritos, muito obrigado e tá aí galera, vou finalizar por aqui que lá fora minha família está fazendo uma festa e vai sair zoada agora beleza? Um abraço, fica com Deus até o próximo vídeo, cheio no oi e isso aí é mais um vídeo para vocês curtirem aí, beleza? comenta aí embaixo, valeu galera comenta aí